O DJ que faz os concorrentes ficarem doidos O estiloso do reggae Ei DJ, corre atrás dessa Aqui o toque é pedra e não couro Mais uma exclusiva Mas outra da vida Quero perrearte nena Quero perrearte nena Coca é um porquê, quero pesarte Quero perrearte nena Comerte completa Quero perder sexo Bailando a rejeto Quero prender junto Mamá é um palero Pasar ni cari Pasar al pena Como palitero Meta, cordí Métale bien Pedra con esa nena Como la que amanda No temi no juleo Le quiero pasarle leo Por ti Métale bien Pedra con esa nena Quero ya que yo O DJ que faz os concorrentes ficarem doidos O estiloso do reggae Ei DJ, corre atrás dessa Aqui toca é pedra e não couro O DJ que faz os concorrentes ficarem doidos O estiloso do reggae O DJ que faz os concorrentes ficarem doidos O estiloso do reggae O estiloso do reggae Ve, la combinación perfecta